Olá pessoal, mais um Revista da Vila Noir e é hoje recheadíssimo de novidades. Começamos lá no Indaiatuba Clube, olha, não só um evento, dois eventos públicos distintos, mas gente maravilhosa. Começamos pela noite da sopa, um evento incrível para o educandário e logo depois nós vamos para uma noite que nos remeteu ao piso 2, o Dark Side. Acompanhe, está incrível! A Sueli, ela é uma das responsáveis por esse evento que já tem quantos anos mesmo? É o décimo terceiro ano de noite da sopa. Me fala um pouquinho sobre a organização desse evento grandioso. Então, ele começou pequenininho, para 100 pessoas, lá no educandário mesmo. Depois nós fomos aumentando para 200, para 300, para 500. Hoje são 650 pessoas que estão aqui neste evento. O confite antecipadamente vendido, sempre garantindo? Antecipadamente, não ficou uma mesa sobrando. E me fala um pouquinho sobre a organização. São quantos caldos, quantas sopas que a gente tem aqui servindo? São seis tipos de sopa. Caldo de quenga, caldo de feijão, creme de ervilha com calabresa, creme de palmito, a sopa suíça e a sopa de capelete. Isso já virou tradição, não só em Indaiatuba, como principalmente para vocês. Isso faz parte de uma série de eventos que vocês fazem ao longo do ano. Qual seria um outro evento que tem tanto poder quanto a noite da sopa? Então, nós começamos há cinco anos fazer a noite do estrogonofe. Este ano vamos fazer, se Deus quiser, em outubro. Talvez aqui mesmo, no Indaiatuba Clube. Nós servimos estrogonofe de carne, estrogonofe de frango e estrogonofe vegetariano. E de sobremesa, sorvete com estrogonofe de chocolate. Então, este evento também começou pequenininho. Nós já estamos na casa de 300. Vamos ver se este ano a gente consegue fazer para 400 pessoas, pelo menos. E por que não chegar aos 600? Vamos fazer, vamos divulgar, vamos chamar o pessoal. E com certeza estaremos junto com vocês. Eu estou agora aqui com a doutora Gemiro, presidente do Educandário. Presidente há quanto tempo, doutor? Isso, hoje eu estou completando quatro anos que eu estou à frente do Educandário. Já termina, meu mandato vai terminar no final deste ano. E vamos contar um pouquinho para o nosso público a história do Educandário. 21 anos este ano, atingindo maioridade? Hoje e agora estamos ficando maior de idade. O Educandário foi fundado há 21 anos atrás pelo senhor Antônio Páquer, a quem foi muito benemérito na cidade. Eu acredito que a maioria das pessoas o conheçam, né? Sim, eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito do trabalho que é feito como os jovens nessa instituição. Então, quando o senhor Antônio Páquer fundou Educandário, isso há 21 anos atrás, ele tinha uma preocupação especial com as crianças que estavam na rua. Na época, em Dayatuba, na cidade bem menor, ele começou com uma oficina de bicicletas. Depois a cidade foi crescendo e a gente percebeu que precisava, muitos jovens, ingressar no mercado de trabalho. E uma das formas de ingressar no mercado de trabalho foi a gente criar o curso de aprendizes, menores aprendizes. E aí, dando orientação para que essas pessoas possam trabalhar dentro das indústrias, dentro de supermercados. Então, a gente tem o curso de aprendizes, menores aprendizes, o menor aprendiz de logística, que está relacionado com os supermercados. E a gente vem também oferecendo outros cursos, curso de manutenção, curso de formação de padeiros, tem a... também a relacionado com a informática. Então, tem muitos cursos que o Educandário está oferecendo no momento. E hoje, qual seria a maneira do público poder ajudar mais o Educandário? Como ele poderia se voluntariar, por exemplo? Com certeza, a gente precisa de muitos voluntários no Educandário. Por você ver um evento como esse hoje, nós estamos fazendo graças à presença dos voluntários e também dos funcionários nossos, que não mediram esforços para que esse evento hoje fosse um sucesso. Que realmente lotado, aliás, já é um evento do calendário do Indaiatuba Clube. Com certeza. Hoje, nós, graças a Deus, estamos com mais de 600 pessoas aqui dentro. E pelo que a gente já está vendo, está muito bem servido. O pessoal está adorando essa noite. Sim, eu posso garantir que sim, as sopas estão maravilhosas. Graças a Deus, está uma delícia. Já experimentou a sopa de creme de palmito? Está divina. Eu vou à próxima. Quero parabenizá-lo, o evento maravilhoso. E já ficamos sabendo, através da Sueli, que logo, logo teremos uma noite do Estrogonofe. Se Deus quiser, em outubro, vocês estão convidados a participar da noite do Estrogonofe. Também é outro sucesso que a gente organiza para arrecadar verbas, para manter todos esses projetos nossos. Estrogonofe. Me fala um pouquinho da tua experiência como na direção de uma entidade também. O trabalhão que dá para fazer um evento como esse. Olha, Tânia, dá trabalho mesmo, sabe? Mas é tão gratificante que quando a gente vê assim, eu conheço o educandário desde a fundação, nós participamos, tudo. E é uma alegria muito grande. Dá trabalho mesmo. Mas tem muitos voluntários, né? Eu falo com o pessoal do Indaiatuba, é maravilhoso. O Indaiatubano é muito generoso, né? Muito, muito solidário. Então faz com que a gente se sinta bem nesse trabalho. Então quem quiser fazer parte, tem tantas entidades na cidade, faça parte de qualquer uma, que todas são maravilhosas. E vai assim, valer a pena. O que eu posso dizer é que vale a pena. Vale muito. Gente, lotado o evento do educandário, não? E quanta sopa deliciosa, quanta gente feliz por ajudar essa entidade tão querida da cidade. Bom, agora nós vamos para uma baladinha. É, relembrando o piso 2, lá no Órion do Indaiatuba Clube, Dark Side. Vejam que delícia. Gente, eu conheço o cara, ó, ó, ó. Mas nem vamos contar quanto tempo, né, Rafa? Tudo bom, meu querido? Tudo bem, e você? Satisfação de te encontrar aqui. Sempre muito bom a gente se encontrar. Sempre. Fale um pouquinho pra mim, relembrando os tempos de Dancing Day. Por falar em faz tempo, né, de amizade, é um momento da gente se encontrar pra ouvir música boa, né? Que esse momento da música foi muito especial, né, Tânia? Foi realmente muito especial, porque não só era, com todo respeito, muito agradável aos ouvidos, como era muito bom dançar também, né, Rafael? Era muito bom, era mais ou menos o que a gente tinha pra fazer aos finais de semana, né? Ficar naquele pinga-pinga entre 9 de julho e Indaiatuba Clube. Você fez muito a ponte? Muito, e com, embalado por esse som que a gente tá ouvindo, que é sempre muito bom de ouvir. Sim, com certeza. Agora há pouco, gente, lembrávamos das novelas da época, Dancing Days, né? Dancing Days, Dancing Days associei à discoteca do Cebolinha, que era aqui no Indaiatuba Clube, né? Lá pra 78, por aí, né? Nossa, lá se voou há alguns anos. Faz tempo. E tinha Pai Herói também, tu comentaste do Pai Herói. É, tocou agora há pouco algo que fez a gente remeter a Pai Herói. Novelas boas, como as músicas eram boas também, né? E é muito agradável relembrar estar com os amigos. Eu vi que tá com uma galera muito bacana aí. Desde a porta de entrada, cada um que você olha, você fala, oi, oi, oi. É o pessoalzinho daquela época. Que legal que criaram esse espaço. Tomara que esse espaço seja visitado por bastante gente da época. A gente não tem muito onde ir ouvir música boa assim. Uma oportunidade de encontrar as pessoas legais e ouvir essa música. Realmente, eu acho que é uma ótima ideia pra gente lançar pra diretoria do Indaiatuba Clube, porque realmente existe uma lacuna pro pessoal dessa faixa etária, que gosta de dançar, que gosta de boa música. que era frequentador, né? A adesão não me parece a expectativa que gerou, mas tem que começar de alguma maneira. Tomara que as pessoas se animem. Bom, ele vocês já conhecem. É o Paulinho Finati, presidente do Indaiatuba Clube. Paulinho, eu acabei de ouvir. Será que nós teremos vários eventos como esse? Tá faltando. Que delícia. Que coisa gostosa. Você tem uma previsão quanto a isso? Boa noite a todos. Pessoal da TV Sol, nossos parceiros do Indaiatuba Clube. Estamos renovando agora o nosso diretor social. Trocou, né? Vai estar entrando um outro diretor social que vai ser anunciado por um problema particular do anterior. Esse evento do Dark Side que remete aos anos 80 e outros eventos nós vamos fazer periodicamente. Temos outros eventos para acontecerem. E esse especificamente é um evento que me agrada muito porque é da minha época, né? E é muito solicitado pelos associados que relembram o tempo do Piso 2, né? É uma época áurea, eu acho, da música. E todos adoram muito e solicitam, né? Com certeza já é um sucesso. E agora fala um pouquinho sobre o próximo aniversário que está chegando aí. No dia 5 de julho teremos o jantar dançante especial de aniversário para fazer a parte social das pessoas que gostam de dançar e curtir, né? A parte noturna da festa. E no domingo um evento mais despojado um evento que... atividade física, cultural, social o dia todo, né? Com bandas no dia 7 de julho na semana que vem. E eu convido vocês associados da família Inderatuba Club que prestigiem e compareçam nesse evento que a gente está preparando com tanto carinho para vocês. Agora há pouco eu falava com um amigo e perguntei, gente, quem poderia ser um representante do Piso 2? quem era uma figurinha carimbada dentro do Piso 2? E me falaram olha, aquele lá é um ícone olha só quem é o cara o querido amigo Humberto Panzetti aí fala um pouco desse tempo, Bertão. Primeiro agradecemos olha, quem é da minha faixa de idade conhece, né? Foi o momento auge das discotecas o Inderatuba Club ele tinha um salão social grande no centro da cidade mas tinha uma cultura de bailes bailes com conjuntos quando nos anos 80 começou o sucesso das discotecas o clube tinha um departamento em cima que funcionava a parte administrativa da secretaria e da parte administrativa do clube e aquilo foi se tornou o Piso 2 uma boate para a época e foi no auge das discotecas começou nos anos 80 e conseguiu sobreviver até os anos 90 mas da faixa de idade de 40 anos para cima todos tiveram oportunidade de viver lógico que o auge foi o momento do auge das discotecas a hipopótamos pegando fogo estúdio papagaios nos Estados Unidos estúdio 54 e naquele momento os concursos de dança se tornaram muito popular e o Inderatuba Club tinha todos os anos concursos de dança mas o Piso 2 foi um marco para a cidade e nunca mais a cidade teve um ponto noturno como aquele não realmente conversávamos há pouco com Paulinho e com alguns associados pedindo por que não acontecer com mais frequência realmente faz faz falta em Inderatuba para essa faixa etária um lugar que se possa ir dançar sem dúvida os jovens dos anos 70 dos anos 80 e até do começo dos anos 90 todos viveram intensamente olha era uma loucura porque não tinha lugar para entrar aquilo lotava ao ponto de colocar em risco durante uma época a estrutura do segundo andar lembra disso tiveram que inclusive uma avaliação de engenharia pelo volume de pessoas que tinham e aí durante um período inclusive ficou fechado para um estudo da quantidade que tinha de gente então era um sucesso era um sucesso e um sucesso não só para Inderatuba um sucesso para toda a região porque aqui os municípios no entorno todos iam para cá que era o ponto auge dos sábados e dos domingos também muita gente de São Paulo matinee domingo matinee domingo e o sábado à noite era começava mais ou menos às 10 e meia 11 horas e aí todos domingo aquela briga para mandar o pessoal ir embora porque ninguém queria sair era a época auge da música eletrônica do dancing day isso dancing day pegando fogo a rede globo com novelas da época vinculadas a discotecas então tudo girava em torno dessa magia da discoteca as pessoas se produziam era muito brilho era muito swing era muita dança foi um momento fantástico eu acho que tenho pena porque eu nunca mais vi em Inderatuba uma uma atividade social que demandou tanto sucesso enquanto existiu agora eu queria saber o sucesso né ficamos sabendo do sucesso da noite agora aquele sucesso que me falaram sobre o ícone conta a verdade que não quer calar Humberto mas era todo mundo eram grandes namoradores aquilo era um momento fantástico porque daí se arrumava a namorada cada sábado uma diferente vocês estão entendendo por que por que que falaram que ele era ícone até aquela fama de namorador surgiu daquela época depois hoje eu sou um homem muito sério diga-se a gente sabe Humberto obrigada obrigada foi muito bom eu agradeço quero parabenizar você sempre disposta a trazer as coisas boas da cidade as coisas que realmente vale a pena parabéns parabéns a toda a TV Sol e aí pessoal lembraram do piso 2 quem não lembra né aliás os mais jovens não lembram mas o pessoal mais antigo adorava era uma curtição incrível bom vamos para o intervalinho e como eu falei para vocês muitas novidades e já já nós vamos mostrar para vocês uma inauguração bárbara do piso 2 Legenda Adriana Zanotto